E aí, já se recuperou do vazamento do trailer de Spider-Man no Way Home? Pois é, cara, a Sony fez tanto charme, demorou pra lançar, e fez isso, fez aquilo, e manteve segredo. Pra quê? Pro trailer vazar desse jeito num domingo à noite, no vazamento mais triste que pode existir. Triste pra Sony, né? Porque pra gente foi feliz demais porque foi uma prova que o filme realmente existe. E no vídeo de hoje, nós vamos analisar esse trailer, porque assistindo do jeito que ele saiu ali, não dá pra entender muito bem, né? Porque a imagem tá pequena, tem vários cortes, o áudio tá ruim também. Mas, para a alegria de todos e felicidade geral da nação, eu analisei o trailer inteirinho. E no vídeo de hoje, nós vamos destrinchar de tudo o que aconteceu. Vários detalhes, vamos criar teorias também com base no que rola ali. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celare que fala. E, mano, imagina como deve estar o Kevin Pike nesse momento. Pô, mano, o cara faz de tudo pra esconder, véi. A Sony também. E eles, ó, meu Deus! E aí o trailer vaza desse jeito, com a imagem ruim, com o áudio ruim, com gente falando em cima. Os efeitos do trailer nem estavam finalizados ainda, mano. Não estavam com os efeitos do usuário finalizados. Mano, eu tô com dó da pessoa que vazou esse trailer, véi. O que vai acontecer com ela? Não, mas enfim, o trailer oficial em HD deve sair hoje, durante a CinemaCon, né? Então fica ligado aqui no canal o dia todo. Então já se inscreve aqui no canal pra você não perder. E agora vamos pra análise. O trailer começa com o Peter e a MJ conversando em cima de um telhado. Não dá pra entender muito bem o que eles estão falando ali, palavra por palavra. Mas o Peter tá falando ali sobre os problemas que ele tá passando e tudo mais. E o trailer se foca muito nisso, nos problemas dele com a identidade revelada. E como esse problema vai trazer todas as outras tramas do filme. E depois corta pra uma cena que eu achei até muito tensa ali, dele andando de mãos dadas com ela ali. E a galera olhando pra ele, sabe? Ali provavelmente já é depois da identidade dele ter sido revelada. Então o Peter vai viver um tempo, mesmo que seja curto até, com a identidade dele sendo pública. E depois mostra a cena dele andando com a MJ no colo com as teias ali, né? Aparece até com a cena que a gente viu no Far From Home. Não sei se é a mesma cena ou se é uma nova cena dele de novo pulando com a MJ e tal. E a voz do J. Jonah Jameson dizendo que ele é o Homem-Aranha. E depois vai pra uma cena na qual ele tá sendo interrogado. Não matou ninguém e ele diz que não matou o mistério. E aí o policial que tá interrogando ele pressiona ele, joga o negócio na mesa lá e tudo mais. E depois mostra de novo ele andando com a MJ. O pessoal olhando ele ali meio que julgando. E aí tem uma cena que é meio misteriosa que aparecem duas pessoas juntas. Será que já são vilões se encontrando? Ou será que são Peter Parkers se encontrando? Olha só. Mas enfim, eu vou falar um pouco mais disso, sobre o que o trailer tá mostrando, o que a gente pode esperar. No final, quando acabar a análise, né? Pra falar dele como um todo. Mas vamos prosseguir aqui, que é pra você entender direitinho a descrição de tudo que rolou. E aí depois nós vemos a voz do Peter falando ali que agora todo mundo sabe que ele é o Homem-Aranha. E que isso impacta muitas pessoas. Aí tem esse frame aqui que a tia May aparece. Meio triste. Tipo, oh meu Deus. Ah, deu merda. E aí ele disse que tava pensando sobre como ele deveria consertar isso. Aí é que vai dar o ruim. Vocês vão entender ao longo do prosseguimento do trailer. E quando ele fala que vai, que tem que achar um jeito de consertar, aí passa a introdução da Marvel clássica. Aí ele chega lá no Sanctum Centorium, né? A casa do Doutor Estranho. Ali é que começa a dar merda. Porque ele vai lá, fala com o Doutor Estranho e tal. Aí o Doutor Estranho meio que se irrita um pouquinho com ele e fala, não me chama Doutor Estranho, me chama de Steven. Steven, beleza? E aí o Peter diz que quando o mistério revelou pro mundo a identidade dele, isso bagunçou toda a vida dele. Aí aparecem umas cenas de pessoas correndo atrás dele ali, ele correndo e tal. O pessoal caiu em cima dele. Aí ele pede pro Doutor Estranho se tem como fazer com que aquilo nunca tivesse acontecido. Aí nós vemos um cara que parece ser o Wong, dizendo pro Steven não fazer aquilo. Só que aí o Doutor Estranho diz, fine, let's do this. E, ou seja, certo, vamos fazer. E aí ele começa lá as magias, pega, fala lá sobre os Peter Parkers e tudo mais, conjura o feitiço. Aí coloca o Peter no meio, aí faz toda uma roda ali e tal. Aí do nada, eles voltam. No mesmo lugar, assim. E aí o Peter pergunta, tipo, deu certo? Foi só isso? Aí aparece o logo do filme Spider-Man. E aí tem o Peter pulando. E a voz do Doutor Estranho falando sobre o multiverso. E o Peter tava no céu, né, e tudo mais. E aí depois aparece uma cena que tá o Peter e o Doutor Estranho. Só que essa cena tá com efeitos visuais ainda não finalizados. É muita coisa de computador ali. Não dá pra gente entender bem o que que tá rolando. Então só eles, assim, que eles gravaram numa tela azul, provavelmente. E umas coisas muito loucas rolando atrás. Provavelmente tem algo a ver com o multiverso. Eles, sei lá, entrando num lugar que não deveria entrar, numa outra dimensão, enfim. Aí aparece uma cena que já tinha vazado uma arte conceitual. Que inclusive tinham falado que era uma arte conceitual do filme. Que é o Doutor Estranho tocando assim no Peter. E a aura dele saindo pra fora. A mesma coisa que a Ancia fez com o Steven no filme Doutor Estranho. E que ela fez também com o Hulk em Vingadores Ultimato. Aí depois aparece uma cena que eu achei muito louca. Que é o Homem-Aranha com o traje que sai aquelas gás. Não sei se é a aranha de ferro que a gente viu nos filmes dos Vingadores. Ou se é o novo traje que a gente viu, né? Que tem uma aranha dourada no peito também. E se ele vai sair as garras. Mas, mano, não seria da hora ver uma luta do Doutor Octopus contra o Homem-Aranha com esse traje? Com as outras patas, né? Então, porque os dois eu tenho oito mãos. Enfim. Aí depois aparece uma cena bem escura, né? Que parece ser o Doutor Octopus. Talvez seja o evento Nexus ali que faça com que ele não morra nesse novo universo que tá rolando aí. Aí depois aparece essa cena aqui que tem um homem no carro, velho. Essa cena... A qualidade da imagem tá horrível. Mas eu não sei se é a minha vontade de ver logo o Tobey Maguire no filme. Mas, enfim. Eu achei parecido esse cara que tá no carro com o Tobey. Não parece. Comenta aqui embaixo se não parece, mano. Mas, pra ser que seja o Rap também ou qualquer cara. Mas, enfim. Quando eu olhei esse frame assim que eu analisei. A primeira coisa que você vê na cabeça é... O Tio Ben do Tom Holland ter o mesmo rosto do Tobey Maguire. Foi o que veio na minha mente, tá ligado? E aí depois dessa cena o que que aparece? A bomba do Duende Verde do universo do Tobey Maguire. O que confirma os rumores de que o Willem Dafoe vai aparecer no filme como Duende Verde. Gente, não tem mais como negar isso, né? É verdade? Porque já tinham matérias no site falando que ele foi visto no set de gravações lá. Ele disse que ainda não era hora de falar sobre o filme e tudo mais. Tem uma imagem que vazou, né? Vazaram imagens dos outros vilões também. Do Dr. Octopus, do Jamie Foxx como Electro e do Willem Dafoe. Então, acho que já dá pra gente cravar que ele vai estar no filme. Já que apareceu essa bomba que a gente viu em toda a trilogia do Sam Raimi. Com o mesmo visual. É exatamente a mesma. Aí depois aparece uma voz dizendo... Essa voz não ficou clara ali se é do Duende Verde, se é do Dr. Octopus ou se é do Dr. Estranho. Seria bom se fosse o Dr. Estranho. Aí tem uma imagem do Peter olhando pra tia May dentro do carro. E aí aparece o bichão, mano. Que é o Dr. Octopus do Alfred Molina. Com o mesmo visual que ele tinha em Homem-Aranha 2. Gente, eu não tô acreditando até agora, véi. Mas enfim, rolou. E aí ele fala... Hello, Peter. Hello, Peter. Olá, Peter. Olá, Peter. E nós vemos o Peter ali que me parece ser do Tom Holland. Fazendo a pose ali de herói, né? Igual a Helena Belova que ela falou no filme da Viva Negra. E aí o traje preto com dourado que a gente viu se forma no corpo dele, mano. Olha que da hora. Só que não fica claro se ali é um jogo de cenas ou se ele coloca esse traje pra enfrentar o Octopus mesmo. Porque eu vi uma teoria que tá circulando muito aí depois do vazamento desse trailer. Que é... O Octopus do Alfred Molina não conhecia o Peter do Tom Holland. Ele conhece o Peter do Tom Maguire. Então se ele falou Hello, Peter. Ele tá falando... O Peter do Tom Maguire. Entendeu? Só que aí no trailer coloca um jogo de cenas ali. E cara, por que que eu particularmente agora acredito muito que o Toby e o Andrew podem aparecer no filme? Porque esse trailer que a gente viu agora é apenas o primeiro trailer. E o primeiro trailer dos filmes geralmente colocam coisas ali dos primeiros 20 minutos. Eles não colocam muita coisa, tá ligado? Porque são os primeiros trailers. E se eles já colocaram nesse primeiro trailer o Octopus, o Duende Verde, alguma referência a ele, e coisa do Electro também, do Jamie Foxx, é porque eles não são as maiores coisas que terão no filme. Simples. Porque senão eles não colocariam isso no primeiro trailer, tá ligado? A não ser que esse trailer que vazou não seja o trailer que eles vão exibir na CinemaCon hoje. O que eu duvido, porque tinham vazado coisas que os jornalistas que já tinham assistido o trailer tinham postado ontem, no domingo, né? Inclusive essa fala do Octopus, eles disseram que teria no trailer, né? Que o Octopus falaria Hello Peter. Disseram a minutagem do trailer também, que o trailer teria 2 minutos e 55 segundos e isso rolou. Então esse é o primeiro trailer. E se eles colocaram tudo isso, é porque tem muito mais coisa, cara. Esse negócio aí da identidade do Peter vai ser uma coisa bem breve no filme. Ele vai sofrer um pouco ali, aí vai pedir pro Doutor Estranho consertar e isso já vai desencadear toda a trama de multiverso no filme. E aí nessa trama vão se encaixar esses vilões, né? Talvez o Duende Verde seja realmente o líder de um sexteto sinistro que vai rolar ali. Porque você já mostrou esses três vilões? Cara, tem que ter mais o Lagarto, o Rino, do Espetacular Homem-Aranha, né? Por favor, o Rino apareceu muito pouco. Então assim, mano, não dá mais pra duvidar do Aranha Verso, tá ligado? Esse trailer pelo menos me deu a certeza de que as expectativas que eu tinha estavam certas, tá ligado? O filme vai ter multiverso, era isso que eu queria. E também vai envolver os universos desses outros Homem-Aranhas. E se vai envolver tudo isso, eles não colocarem o Toby Wendor seria muita burrice, mas também pode rolar. Mas mesmo que não coloque o Toby Wendor, eu acho que vai ser um filme bom, entendeu? Gostei desse trailer aí, fiquei feliz. O meu medo era não ter nada disso, tá ligado? Mas mano, se nesse primeiro trailer já teve tudo isso, imagina o que vai ter no trailer final do filme. Aquele que eles divulgam um mês antes do filme ser lançado. Imagina o que vai ter no filme, véi. Então bom, pelo menos valeu a pena trazer todas essas notícias pra vocês ao longo desse quase um ano, né? Que a gente tá falando aí desses rumores do Aranha Verso. Porque muita coisa realmente tá se confirmando e tá chegando perto. O filme, pelo que me parece, não vai ser adiado. Agora é só aguentar a emoção, na verdade. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui pra você não perder mais nenhum vídeo. Ficar ligado em todas as novidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.